Boa tarde, primeiro ano, tudo bem com vocês? Agora a professora vai mostrar para vocês uma fotografia e essa fotografia foi tirada lá na cidade de Curitiba, no Paraná. Vamos observar ela? O que ela está mostrando? O que vocês conseguem observar que ela está mostrando? E as cores? Vocês conseguem ver as cores que se destacam, que estão mais visíveis? E qual é a forma desses objetos que estão aí? É triângulo, retângulo, quadrado, círculo. Como que você acha que essa fotografia foi tirada? Observaram bem? Pois é, essa foto foi tirada lá da cidade de Curitiba por um drone. Você já ouviu falar sobre drone? Já viu um? Então, essa foto que nós temos lá na página 12 da apostila de arte é uma foto tirada da cidade de Curitiba. E ela foi tirada com uma câmera que estava instalada em um drone. Isso mesmo. E agora, na página 13, nós temos aqui a imagem de uma menina, provavelmente com seu pai, está ensinando ela a manusear, a controlar o drone. Os drones, eles são veículos aéreos controlados por um controle remoto. podem ter câmeras fotográficas integradas. Mas, legal, né? Vocês já viram um? Sabe como que ele funciona? Muito bem! Então, primeiro ano, qual vai ser a nossa atividade desta semana em arte? Nós vamos criar uma mini maquete. Isso mesmo. Como que nós vamos fazer? Vocês podem fazer uma maquete do seu bairro. Você pode fazer uma maquete da cidade de Pissarras ou de Penha, onde você mora. E como que nós vamos fazer isso? Nós vamos usar o que você tem em casa. A professora pegou aqui, ó. Vocês podem pegar objetos que vocês tenham lá nos brinquedos de vocês. E vocês podem ir montando ou em cima de um papelão. Pode ser do tamanho, assim, de uma folha 4, igual da nossa apostila. Vocês podem colocar os bonequinhos. Vocês podem colocar os carrinhos para indicar que é uma cidade, que está andando. Usem tinta guache que vocês tiverem em casa. Caixinha de sabonete, caixinha de pasta de dente, vocês podem usar. Pintem, façam. Vocês vão ter bastante tempo para fazer. E depois de feita, como que vai ser esse registro? Como se o celular fosse um drone. Isso mesmo. E como que vocês irão fazer? Nesta posição, vocês irão colocar e tirar uma foto. Como se estivesse tirando a foto lá de cima do céu, igual o drone. Certo? Então, vocês irão tirar a foto, ela sim. E daí vocês irão enviar para a professora. Então, essa mini maquete, vocês podem, como a professora falou, fazer prédios, fazer a casa. Vocês vão usar a criatividade de vocês. Depois, a professora vai colocar no grupo o prazo que vocês vão ter para fazer. Combinado? Então, essa vai ser a nossa atividade desta semana de arte. Vocês irão fazer uma mini maquete. E vão usar o celular como se ele fosse um drone. Tirando a foto dele desta posição. Combinado? Qualquer dúvida, vocês chamem a professora. E usem o material que vocês têm em casa. Para fazer a maquete. Eu também vou fazer a minha. Depois, nós vamos deixar elas expostas. As fotos expostas. Lá no site da nossa escola. Combinado? 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 Combinado?